É isso aí! Respeito, hein? Lucas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! A gente não tem a noite toda não, hein? E vai, Leão? Vamos lá! Pô! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Like this! Pass! Keep on that passion! Ai! Pass! You've got this edge cause I need a child to step for me Just let it flow, I'll never let you go On the long way, holding on, holding on Segunda estrada! I'm going out! I'm going out! I'm going out! I'm going out! Stop it! Go five feet around! and get peace That's right, bro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL